Bom dia, pessoal. Isso é para aquelas pessoas que ficam só valorizando as coisas que compraram, ficam só arrumando seus carros e esquecem da sua mulher, esquecem da sua casa. Seu carro, se te der problemas, venda-o, mas não fique perdendo tempo arrumando ele. Não fique. A vida é tão curta, mas tão curta, que eu não vou perder meu tempo o dia inteiro arrumando um carro, não. Eu vendo o passo para frente e tento comprar um outro melhor, mas eu não vou perder meu tempo olhando essas coisas ou arrumando essas coisas. Isso não é ser preguiçoso, isso é ser inteligente, porque a vida é um sopro. E eu tenho que valorizar mais a minha família, perder meu tempo mais com os meus filhos. Eu tenho que mostrar a eles que o maior valor é a vida e o menor é o bem material. Pensem nisso e percam menos tempo. Pensem nisso e percam menos tempo.